Música Eu me chamo a minha atriz, meados bem-vindos, é mais um vídeo nesse canal Música No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vlog do meu aniversário Agora, hoje é dia 26 de setembro E agora são 8h47, é 8 né? E é isso, aí eu vou gravar De agora até amanhã de noite Amanhã, até amanhã meia-noite Porque depois de amanhã não vai ser meu aniversário É você não, Luque Querida, muitas felicidades Meu amor, que está com o Luque nas costas Muitas felicidades Muitos anos de vida Paga a balinha, Luque Paga a balinha, gata Aê? Calda Bia Oi gente, ah, me deu-se o fone Hoje tem festa, na festa, na festa Será que tem bolo? Será que vai ter alguma coisa? Será que você tem bolo hoje? Bom gente, depois da última cena aí Eu fui pra escola, né? Eu não filmei na escola porque não pode filmar Mas enfim, aí quando a gente voltou Já tava o sol, já tava se pondo Que aí pra quem não sabe eu estudo à tarde Então o sol já tava se pondo aí E aí a gente voltou pra casa Oi gente, tudo bom? Então, como vocês viram Já voltou da escola Agora já tá de noite E eu tô arrumada Porque eu e a minha mãe vamos sair Pra passear no shopping E é isso Tchau Tchau Oi, gente. Acabamos de comer e eu esqueci de filmar a gente comendo. Ixi. A idade, o cabelo branco. Sério? Sim. Sim, agora a gente tá indo para o carro. Verdade. Coloca as voltinhas aí. Deixa os teus likes, comenta aí, faça a inscrição. Olha o álbum da Copa de 2022. Ninguém na Copa ainda vai ser agora, ainda não vê. Corre, mãe, corre, mãe, corre, mãe. Pois é? O que eu tava pensando aí? Era só ano que vem, é esse ano. É esse ano. Cora do Brasil. Comprar uns cropped da modera do Brasil. Precisamos comprar roupa do Brasil, gente. Precisamos. Fazer uns lookzinhos pra Copa bonitinho, bem Thunders. São dois reais hoje. Essa palavra se sai de moda há muito tempão. Então, gente, a gente tá aqui na expectativa de assistir um filme. E acabar meia-noite, vai acabar meia-noite. Uma hora e quarenta e pouco. É verdade, uma hora e quarenta e menos, quase duas. Se a gente vai assistir quase nove... Ainda vai chegar lá, vai jogar... Dá onze horas. A gente vai ver o que dá. A gente vai chegar lá, vai ver o que dá e vai jogar aquele jogo que eu fiz com o Pedro Paulo. Quem sou eu, Dabir? Tá bom. A gente tem que fazer muito tudo aqui. A gente vai dormir hoje e morar da manhã, gente. Não me diga mentirinhas, dói demais. Se prepare. Acabou o aniversário, a gente continua. E nós somos dessas. Gente, tamo indo pro filme pra assistir o filme agora. Calma, deixa eu que me notar. É onze. Eu não sei o que tá escrito. E aí, palpites? Alguém? Ninguém? Então vamos pra dica número dois. Com certeza vai reconhecer... Chegamos. Chegamos. Então a gente tá aqui, assistindo o filme. Presta atenção, Guilherme, passa a passar verboi agora. Vamos lá. Terceira e última tira. Não falta! Mas com o emburrãozinho do destino... Então eu tô feliz agora. Eu também. Ótimo. Ótimo. Vai! Vai! Para de fazer isso! Ai, louco, Deus! Para de fazer isso! Boa, gente! É a floresta inteira aqui. Boa, gente! O que foi? Eu amo que você é a minha cara. Ainda bem que não. Desce. Você já falou? Eu tô comendo. Oi, gente! Acabou de acabar o filme. Foi muito bom. Mano, eu nunca pensei que, tipo, aleatoriamente, a gente nem sabia de nada a gente que ia conseguir ver esse filme. Tipo, o melhor filme que a gente já viu, se eu não me engano. E esse filme também, nossa, foi intercável. E, tipo assim, gente, foi aleatório. Se eu tô entendendo que foi aleatório, a gente... Você é o melhor aniversário. Meu melhor aniversário, gente! Não tem como! 14 anos, você foi o melhor. Muito obrigada pelo registro. Eu ainda vou gravar em casa que a gente... Enfim, gente, muito obrigada. Estou muito feliz. Calma, deixa eu filmar uma coisa aqui. Ficou estranho isso. Vem, só vamos sair. Só sai. Só sai. Ih, já fechou o cinema. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Putz, 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 putz. Dá pra sair. Vem, 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 vem. Tá aberto, vem. Meu Deus, gente, só tem a gente no cinema. Eu amei. Gente, esqueceram da gente. Eu fui regra... Eu tô regravando essa mesma cena, esse mesmo lugar, porque a gente foi tirar foto com o negócio do filme. Meu Deus, gente, acho que eu nunca gravei um vlog tão caótico. Vocês estão vendo o cinema? Só tem a gente dentro. Se você nas câmeras de segurança desse cinema, sinto muito. Eu gravei aqui. Mãe, tem uma segurança lá. Acho que ela vai correr atrás de longe. Corre aqui. Como agora eu tô sendo que eu já tô sendo. Eu nunca fui triste. Se um dia eu fui triste, eu não me lembro desse dia. Do nada. Puros surtos, velho. A gente entrou no cinema do nada, gente. E sabe o que foi? A gente ficou vendo os erros de gravação dos atores do filme. Porque todo mundo foi embora e acho que ninguém passou por isso que a gente tá passando. do filme. Já desligaram, mãe. O negócio só desce por aqui. Socorro. Gente do céu, a gente tá descendo por aqui. O vlog no final teve muito bom. Porque, meu Deus, o que tá acontecendo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, meu Deus. Ah, tem gente no shopping ainda. Tá tudo certo. É sobre isso. Tá tudo bem. Meu Deus, o povo tá vindo pra cá. Tá fazendo aquele vídeo de quando você era pequeno que não tem ninguém no shopping. Você abre um vídeo desse? Eu acho que eu não postei, mas a gente já gravou. A gente já postou. Você já postou. Então, gente... Esse filme foi muito bom, velho. Assistam, gente. Assistam. Qual o nome do filme? Ingressos para o paraíso. Ingressos para o paraíso. Mano, tem tudo a ver o título, né? É. Se não tivesse a ver, não seria o título. Ai, o povo tá indo no banheiro. Vamos no banheiro também? Até vendo o que ele quer. Se vocês vão por vai no banheiro, a gente também pode ir no banheiro também. O cara tá jogando um negócio. Falei, alto demais. Deixa baixo. Ai, eu amo a qualidade desse celular. Gente, o lookzinho de hoje. Um coturno. Esse vestido. Jaqueta. E essa bolsinha que minha avó fez pra mim. Amaram? Ai, deixa eu fazer uma fotinha. Ai, Deus do céu. A gente vai ver que eu espero que tenha ficado bom. Eu não vou fazer de novo, não. Beijo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas vai dar tudo certo, no amor de Deus. E aí, baby? Pelo menos nós somos os únicos no shopping. As únicas no shopping, a gente trabalha. E aí, meu amor? Conte aí. O que é que você achou? O aniversário é incrível, gente. O seu aniversário. Que você dá raiva aí, trechinha. Conte a verdade. Tava, gente. Tava meio triste. Mas é o dia depois. Porque meu aniversário sempre... Desde que eu me lembro, por gente, quando não caiu, eu era criança, eu não lembro mais dessas memórias. Isso cai em dia de semana, ou seja, eu não vivo meu aniversário. Então hoje foi um dia muito legal de meu aniversário, porque os últimos que eu me lembro foi em dia de semana eu tinha aula. E hoje eu também tive aula. Porém, eu assisti um filme que foi muito legal. Nem gravou surpresa. E a gente tava sozinha no shopping, cheio de que não tem ninguém. E aí, gente, do nada, gente. Do nada. A gente tava andando ali. Não, qual foi a ideia? Porque eu tava triste, né? Porque o aniversário não foi falar essas coisas no início. Aí eu falei... Aí minha mãe, vamos, Bia, não chorem. Vamos pro shopping comer. A gente comeu. Não, a gente tava passando. Vamos assistir um filme? Vamos. Vamos lá. Vimos os filmes... Vocês viram? Eu gravei algumas coisinhas, mas eu não falei isso. Vimos os filmes em cartaz e, tipo... Tinha lá um filme, ela dói minha mãe. Vamos ver esse filme aqui de história. Eu falei, não, mãe. Eu fiz 14, mas vamos ver o filme para 12 anos. Entendeu? Aí... Foi o melhor. Gente, eu acho que isso é uma comédia romântica. Foi muito fechada. É assim que desce, mas se não tiver fechado, não tem como tá fechado. Enfim. Foi um dos melhores filmes que a gente já fez juntas. Tipo, muito bom. Né, mãe? Dá as suas estrelas de 5. Gente, eu e Vico vou assistir de novo. Agora assisto de novo, porque foi muito forte. Muito bom. Já parou aqui. Fora os estados. A gente vai descer, gente. Vamos. Mas, enfim, eu dou 5 estrelas 100%. Esse filme é muito bom, gente. A questão. E, tipo assim, ele é engraçado. Ele traz comédia. Ele tem a briga. E, tipo assim... Tem muitas frases. Às vezes que você posta, assim, no Twitter, você vai receber milhões de likes. Porque as frases são muito, sabe? Toca no profundo. Eu vou continuar falando, mas deixa eu descer. Vamos descer esse cara primeiro. Depois eu continuo a nossa relação sobre a... Gente, 11 horas, Beatriz. Não tem ninguém no estacionamento. Meu Deus. Esse foi o rolê mais caótico da minha vida. Meu Deus. Mas se eu tivesse em perto até agora, gente. A gente voltou pra pegar o cavaco. Continuando, gente. São, tipo assim... Tem o romance. Tem a família. Tem a lição de moral. É no meio da praia, entendeu? A vibe do filme é incrível. A vibe de tudo. E, tipo assim, o casal principal, né? Que é do Segunda Chance, que é o lá da foto. Bota a foto, inclusive. São velhos, entendeu? Não velhos, tipo, idosos. A atriz antiga. Eu amo ela primeiro. Ela é muito boa. Ela é muito boa. A gente assistiu outros filmes. Aquele cara eu nunca vi, juro. Ele também é famoso. Eu esqueci o nome. Ela não tem muito de uma hora. Eu só vi o Júlia Robert. Difícil. Uma tarefa difícil não será, não é mesmo? Geralmente, quando eu vejo esse romance de adulto, não é muito interessante pra mim. Porque eu tenho 14 anos agora. Agora, Deus, meu aniversário. 14! Porque eu tenho 14 anos. Então não é muito interessante um romance de, tipo, 30 e poucos anos. Entendeu? Mas esse, até a gente falou, você não tá entendendo, gente? Eles voltaram, eles voltaram. Eles brigaram, terminaram. No casamento. Casaram, separaram com 5 anos de casado. E aí, depois dos outros 18 anos a mais, foi o ano da filha, né? Chuva. Teve só briga. Meu Deus, tá chovendo, gente. Meu Deus, o barulho da chuva. Meu Deus, gente, que os aniversários. Ai, meu, obrigada por esses momentos. Eu vou ver, chove, chuva. Onde vai ter o vento, tá aqui, ó. É emoção. Oh, é verdade. De abrir um negócio. Gente, foi fantástico, viu? A gente gostaria de ter passado com mais pessoas na nossa família, mas se a gente tivesse com mais sua família, não ia falar. Não, não ia ter essa frase, gente. Essa emoção, não. Eu tô muito feliz de ter registrado isso, porque no aniversário de 15 anos, vou poder estar assistindo esse vídeo e ver como foi no aniversário de 14. Muito bom, muito bom. Gente, daqui a pouco eu trago mais coisas. Oi, gente. Gente, estamos em casa já. Ele faz muito caso. Eu gravei... Ah, gravei no carro. A gente falou que não foi filme. Últimos... Que horas são? 23 horas. Falta uma hora pra acabar o meu aniversário. Né, mãe? E essas 23 horas foram incríveis desde a primeira hora, né, menina? Minha noite. É realmente. E eu quero fazer um copilado de tempo em ordem e em cronológica. Aqui, pra gente ver como foi todas as 24 horas do meu aniversário. Eu gosto desse tipo de memória. E é isso, gente. Tamo subindo. Daqui a pouco eu volto. Quando a gente vê o que dá. Tá meando, gente. Luque? Oi? 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 E agora? Que não fosse o engraçado. Oi? Oi? Chegamos ao fim do meu aniversário. Não vou dizer finalmente, porém, também não. Infelizmente, o dia tudo tá acontecendo e depois vai acontecer. Foi muito legal. Esse filme no final do dia foi muito, muito top. Hoje. Hoje foi um dia memorável. Vai ser um dia tendo muita expectativa de como seria meu aniversário esse ano, mas tô terminando muito feliz e muito orgulhosa de como aconteceu o dia. É, disse tudo. Peraí. Você disse que vai? Oi, gente. Vim finalizar o vídeo por aqui. Acabei não conseguindo jogar o jogo Quem é Quem, porque tanto minha mãe quanto eu estamos bem cansados do dia de hoje. Mas mesmo a gente estando um pouco cansado do dia de hoje, foi incrível. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu, desde, tipo, quando minha mãe me acordou pra, literalmente, na hora do meu aniversário, quando eu acordei de manhã, quando eu tava na escola com meus colegas, quando eu saí também, né, fui fazer com minha mãe, depois a gente foi no cinema, né, foi no shopping. Foi muito legal todos os momentos do dia de hoje. Tô muito grata por esse novo ciclo, esse novo ano que tá começando na minha vida. Muito obrigada por todas as mensagens também. Minha família, meus amigos, todo mundo que me mandou mensagem, que me ligou, que tirou um tempinho, né, pra lembrar do meu aniversário, é muito importante pra mim, muito significante. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, agora são exatamente 11h58, se eu não me engano, já já vai acabar o meu aniversário, e é isso, gente, foi um dia muito incrível. Eu posso rever esse vlog daqui a algum tempo e me lembrar de quão especial foi o meu aniversário de 14 anos. Finalizando o meu último vídeo, na verdade o meu primeiro vídeo nesse novo ciclo, primeiro vídeo com 14 anos aqui no canal. É isso, primeiro visto de 14 anos, com 14 anos aqui nesse canal. Foi esse o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, aperta a luzinha de hoje pra vocês pra receber todo o vídeo novo que eu postar, me segue em todas as sociais, e foi esse o vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!